Ai, dá F1 aí, dá F1 aí, que ele quer proibir de jogar barulho. Da F1 aí, mano, não fiz nada. Da F1 aí. Tá F1, tá FK, tá FK, tá FK. Tá F1, tá FK. Todo mundo, todo mundo aqui na hora do bolo. Todo mundo, todo mundo. Quem não tem microfone se fudeu. Tá FK, tá FK, tá FK. Tá FK também, é o de hoje, é o da F1, é o da F1, é o da F1. Não, 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 sacanagem. Ah, dá F1, não, tem FK. Dá F1, não tem FK. Eeeeh! Eu vou ir levando a bola até o bombe, velho. Pega a bomba aí, vamos plantar a bola, vamos plantar a bola. Então vai, vai. Tá F1, tá F1. Vou te esperar, vou te esperar. O que esse cara que tem que tomar? Dá F1 aí, dá F1 aí, dá F1 aí, dá FK. Isso, dá F1, quase que fica. Tá FK, tá FK, velho. Dá FK, tá FK, mano. F1 aí, tá FK. Isso! Ó, Fran, Fran 022 não tem mic, dá FK. Vou falar, vou falar. Dá F1 aí, que não tem mic. Tá, vai lá. Tá zé, zé, não tem, não tem, não tem. Pô, velho, soltei um peito que eu quase me caguei na calça, velho. Porra. Ah, pronto. Tem isso. Dá F1 aí, bugou a C4. Dá F1 aí, velho, bugou a C4. Dá F1 aí, ele bugou a C4 na casinha. Bugou a C4, mano. O cara não tem mic, dá FK, velho. O cara bugou a C4, não tem mic. Esse cara, né, velho? Dá F1 aí, velho. Realmente, esse é literalmente o da FK, velho. Ele tá batendo... Dá F1 aí, velho. Ele tá batendo com a bunda no mouse, velho. Ó o cabelo, ele tá aqui. Batendo com a bunda no mouse. Ô, o que que é esse Steve, velho? Ele tá quebrando o mouse na bundada, velho. C4, safado. Sem vermelho. Mano, o cara já saiu por conta própria. Dá F1 aí, dá F1 aí que não tem fone de ouvido, velho. Dá F1. Esse cara tem nome escuro, tipo, ó, dá F1. Ó, dá F2 aí, dá F2. Dá F1 aí, velho. Dá F1 aí, velho. Dá F1 aí, dá F1 aí. Mano, olha todo mundo do cara. Rick Pit, meu Deus do céu.